Se vocês chegaram aqui, estarão junto com a gente lá na avenida. Já que é, você é um louco e eu tirei o meu favor. Muito obrigada, querido. Deixa eu dar um beijinho. Inverte! Inverte! Inverte Sangão gol! Bate palma pro Inverte Sangão aí! Só quem tá aqui ali, dá um grito! A lua que é cheia! Parabéns aí na proposição do povo nosso. Todos os participantes aí, dessa...